Música Voltamos com mais um programa Odontologia em Forma e eu estou ao lado da doutora Flávia Bretas de Larolli, ela que é especialista em dodontia. Tudo bem doutora? Tudo bem, bom dia Juliana, tudo bom? Muito bem doutora, muito obrigada por nos receber. Nós vamos falar a respeito do tratamento endodôntico. Nós vamos começar explicando para o público o que é o tratamento. O tratamento endodôntico popularmente chamado é o tratamento de canal. O que se faz nesse tratamento? É a remoção do nervo, dos vasos que tem dentro da raiz de um dente. Doutora, e quais são os sintomas mais característicos para se indicar o tratamento? Hoje em dia existem várias indicações de um tratamento de canal, que é o tratamento endodôntico. Tem indicação protética, hoje em dia se faz bastante reabilitações. Reabilitações são as mudanças estéticas nos dentes e às vezes a gente precisa mudar a inclinação destes dentes. Então, para você colocar estes dentes em uma posição ideal, você às vezes precisa fazer o canal para ajudar a parte protética. Isso se chama indicação protética. Existe indicação de tratamento de canal caso sofra trauma. Uma criança que está em uma piscina, que bate o dente, quebre o dente, esse dente começa a ficar escurecido ou o dente fraturado, tem realmente também essa indicação de tratamento de canal. Tem lesões cariosas extensas, onde essas são normalmente as mais doloridas, tá? Que aí tem invasão de micro-organismo dentro do canal. Aí você tem que fazer o tratamento de canal, que é a remoção dos nervos, dos vasos, tá? Para deixar esse ambiente descontaminado. Doutora, mas a realização do tratamento em uma única sessão é uma novidade na odontologia? Aqui em São Paulo, com esse trânsito que é super difícil, as pessoas querem chegar no consultório e já resolver tudo de uma vez, né? Então, o que a gente pode facilitar juntando com a biologia, né? Porque o que é importante é também ter esse canal descontaminado e protegido entre sessões, é importante fazer em sessão única. E hoje, as anestesias são bem mais efetivas. Então, o quadro doloroso é bem menor, tá? Então, a gente está desvinculando, sim, a sessão dolorosa de tratamento de canal. As sessões são mais rápidas, tentando fazer em sessão única. Existem os aparelhos rotatórios, que então isso agiliza também o nosso trabalho. Porque antigamente, era só limas manuais, né? Você imagina que para você remover todo o nervo, alargar a raiz do dente, para poder receber o material obturador, normalmente o canal tem três, quatro raízes, quatro canais. Então, é um processo longo. Mas com o uso de aparelhos, o uso de tecnologia, o uso de microscópio, a gente consegue ver mais, dar um pouco mais de agilidade nesse tratamento com segurança, né? E previsibilidade que a gente está tentando descontaminar esse canal ao máximo possível. Tem alguns pacientes que às vezes viram e falam, ah, não quero tratar esse canal agora. Eu falo assim, pode ser que um dia você tenha uma baixa de imunidade e que isso venha a aflorar. Que isso pode vir a doer e pode doer bastante. Então, é sempre importante a gente fazer radiografias, até de controle de todos os dentes, para saber se está tudo em ordem, para a gente evitar esses sustos. E é melhor resolver isso antes dessa dor vir a ocasionar. E agora, com toda essa tecnologia a favor da odontologia e beneficiando diretamente o paciente, o paciente realmente não tem que temer. Tem que, obviamente, procurar a ajuda de um especialista, de realizar o tratamento, para que ele seja reabilitado. Doutora, muito obrigada pelas suas observações, pelos seus esclarecimentos e até o próximo encontro. Muito obrigada. Obrigada. E daqui a pouquinho voltamos com mais Odontologia Informa para você.